Esta semana, em Mil e Uma Noites, uma descoberta surpreendente acaba com a felicidade de Kerem. Seu grupo sanguíneo é O, certo? É. Mas, Dona Seval é AB. E as brigas levam o Nur a cometer um grande erro. Fique aqui. Mil e Uma Noites, de segunda a sexta, às 7h20 da noite. Só na DSTV1. E as brigas levam o Nur a cometer.